Obrigado. Obrigado. Estamos compartilhando nas páginas. Obrigado. Então, vamos ver aqui. Fernando Fidel, boa noite, meu amigo. Tudo bem, cara? Estamos lá. Eu já compartilhei com algumas pessoas. Quem puder compartilhar, eu agradeço. O Ednei também está aí, Kung Fu Panda. Boa noite, boa noite. Giovanni Barros, boa noite. Então, gente, é isso aí. Deixa eu só ver mais aqui. Tem umas novidades também para dizer hoje. Bem, gente, boa noite, boa noite. O meu nome é Fabiano Costa. Sou professor da Escola Compraria Floripa Bonsai. Trabalhamos com arvorezinhas aqui. Árvorezinha em miniatura. Hoje em dia, nós estamos com dois cursos online. Chama comofazerbonsai.com, que pega do iniciante até o iniciado. E temos também o curso de bonsaiavancado.com, que é um curso avançado para quem já está mais dentro da arte, quem já está dominando o cultivo e quer dar o passo à frente. Temos uma loja, gente, que chama fujibonsai.com.br. Essa loja é de responsabilidade minha. Então, vocês podem ter certeza que serão bem atendidos e será uma coisa bem justa. Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui. Já está aqui o Sebastião Cláudio. Boa noite. Jura está aqui também. Boa noite. Souza. Jair Grato. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom. Já está podendo participar o Jair novamente. Vamos lá dar uma olhadinha no Facebook. Como é que está? Vamos lá ver quem está aqui. Luiz Henrique Dornelis. Boa noite, meu amigo. Abimael. Tudo bem? O Alci também está aí. Que legal. Tem um pessoal entrando ali. Deixa o pessoal entrar. Vamos segurar um tempinho. E logo, logo já vamos começar. Hoje é uma aula de perguntas e respostas. A famosa pergunta que te respondo, querido. Essa aula é uma aula que eu estou aberto a responder qualquer pergunta que eu puder, que eu puder domínio, né? Então, estamos aí. A Abimael disse que hoje deu pra você a live. Que bom. O Alci também está aí. Está várias pessoas entrando. Estamos com 12, 13 pessoas no Facebook. No YouTube. Estamos agora com 14 pessoas. Gente, quem puder, por favor, fazer o compartilhamento desse link ou dessa postagem no Facebook. Eu agradeço muito. Quem puder colocar nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook. Ou no seu próprio Facebook, na sua timeline. Eu agradeço bastante. Porque é assim que funciona. A gente tem que ir, aos pouquinhos, no boca a boca. Não é verdade? Isso que está aqui atrás de mim, essa minha colega aqui, é uma oliveira. E eu trouxe até pra poder falar alguma coisinha sobre ela. Se der tempo. Como ninguém perguntou ainda, eu já vou dizendo. Isso aqui, eu vou fazer uma limpeza nela. Vou rearamar. É muito comum de nascer broto de base, sim. De oliveira. Então, nasce muito. E eu estou sempre tirando, olha só o tanto. Tem que tirar. Eu vou tirando, olha só esses aqui. Vários. Então, eu tiro lá embaixo. Ó. É uma manutenção ridícula de fácil, né, gente? Já fiz. Só que essa planta, eu tenho que fazer uma manutenção maior. Ela tem muitos galhos que nasceram bastante agora. E eu preciso dar uma esticada neles e posicionar. Então, eu tenho que... Ela tem uma aromagem aqui, alguma coisa já. Mas eu preciso fazer uma aromagem mais complexa. Que é a parte de trás dela. E eu preciso fazer uma aromagem mais interessante nessa árvore. Então, eu tenho que aromar toda de novo. Provavelmente, nesse final de semana, já é o primeiro sábado do mês. E vai ter confraria aqui. Então, vai a turminha do curso avançado presencial também vai vir. E eles têm que treinar a aromagem. Então, provavelmente vão ter que treinar nessa plantinha. É uma delas, né? Então, vamos lá. Vê o que tem aqui. Tem uma pergunta já aqui. O Gabriel pergunta se tem alguma dica para a bonsai de cerejeira. Bem, cerejeira tem tantas, né, Gabriel? Tem a cerejeira... Tem a cereja... Do Rio Grande. As mirtácias, né? Tipo a mini cereja. Aí, cara, dica para a espécie. Tem um monte de dicas para a espécie. Tem que saber o que tu quer saber. E eu vou te dar uma dica legal. Aí, dentro do canal no YouTube mesmo, tem uma playlist de espécies. E tem sobre a cerejeira sakura. Então, ali eu faço um vídeo sobre cada espécie que a gente mais trabalha aqui. Legal. Tu dá uma olhada lá naquele vídeo, tá? Escolhe as espécies que tu queres trabalhar, o que tu tem. Dá uma olhada lá. E é interessante, daí, tu fazer uma anotação do que tu tem que perguntar. E pode perguntar lá mesmo no vídeo, nos comentários, tá? E eu respondo todos. Pode ir sem problema. Tá? Boa noite, Luiz Carlos Zucco. Edu Moretti, boa noite. João Peroni, boa noite. Wagner Massimete, boa noite, professor. Quando a gente faz transfixia com ficos, deixamos no galho a ponteira com a folhinha. Se após alguns dias essa ponta do galho secar, isso não vai prejudicar o processo? Vai? Cara, a folha não tem como tu deixar, porque tu vai ter que fazer um furo minúsculo, onde vai passar só o galhinho. Onde vai fazer a transfixia. Então, tu vai deixar aquela ponteirinha de brotação. Aquela brotação fica. Se ela quebrar e brotar depois, um pouquinho, sorte tua. Se ela queimar e descer tudo ali e morrer, tu vai ter que fazer outra transfixia. Tá? E é bem fácil fazer. Jair Graff. Professor, pode ser aplicado a dubo orgânico líquido no calor do sol? Claro que sim, tá? Então, faz. O ideal, tá? O ideal é você fazer isso sempre no final da tarde, né? Se não, nas horas mais amenas, tá? Agora, se eu falar pra ti, não pode? Eu não tenho informação dizendo que não pode, tá? Vamos lá. Evanildo. Boa noite, professor. Professor, gostaria de saber qual o melhor material para fazer o porco em Caliandra. Areia, vermiculita, musgo. E a melhor época, por ser um tronco grosso. Tá? A melhor época para o porquia é agora em diante, né? É final de inverno, entrando a primavera, porque você tem primavera e verão inteira. E até o outono, né? De estação quente. Pra dar certo a sua alporquia. O material que você vai usar, cara, vê o que que tu tem. Tem que reter a umidade, tem que ter drenagem. Então, eu uso, sabe o que aqui? Eu uso vermiculita misturada com caco cerâmico. Tá? Às vezes, tu usa a areia, se ela for meio fininha, ela às vezes dá, tá? Mas, às vezes, ela fica muito socada e não fica muito bom. Mesmo a areia, tá? Então, a areia tem que usar ela bem grossa. Ok? Então, tá, gente. Deixa eu ver aqui o Eder. Boa noite. O uso de argila expandida em grãos pequenos é bom para substrato? Cara, eu nunca usei, mas eu não vejo motivo de ser ruim. Tá? Ela é uma argila já assada, né? Não acredito que vá fazer muito, segurar a umidade, muita, porque eu acho que ela é assada na alta temperatura. Eu não sei como é que é feita a argila expandida, tá? Mas eu creio que ela não segura muita umidade, mas ela vai dar a drenagem. Então, eu acho que vai fazer o papel de um pedrisco, de repente, tá? Pensa como se fosse um pedrisco, eu acho melhor. O Gabriel. Por que quando faço estaquia de ficos, quando coloco na areia, depois ele apodrece? Porque você deve estar botando na areia muito fina e deve estar regando demais, tá? E ou fazendo na estação errada. É melhor fazer agora, tá? Sebastião. Já que você vai falar sobre a oliveira, já fiz, já falei. Tenho algumas dúvidas. Por que na oliveira e agora desfolia para ramificação? Qual época? E agora a desfolia? Cara, a desfolia para qualquer planta, para uma boa ramificação, é na estação quente, né? Meio que final de primavera, tá? Aí já vem, né? Aí já ela vem vendo uma segunda brotação já rapidamente, tá? Se você quer fazer uma aramagem agora e precisa, a planta está com bastante brotação, está bonita, está legal. E quer fazer uma... Aproveitar a época para fazer essa desfolia? Agora pode ser feito, tá? Eu faço um pouco. Mas aqui é... Eu já tenho essa experiência, entende? Não seria a melhor época. Mas eu acho que se você está com uma planta bem saudável e brotando bem já, porque você está no rio, né, Sebastião? Então, se ela está brotando bem já e aí é quente, eu não vejo por que não fazer uma desfolia agora para se precisar aramar. Tá bom, meu amigo? Tem uma caliandra e ela não tem galho frontal. É legal usar um chari para chamar a atenção e desfaçar essa falta? Ou essa planta pede um buraco no tronco para ficar melhor? Não, cara. Não, não. Plantas tropicais, assim, eu não gosto muito de ficar inventando madeira morta, sabe? Ferida. Eu preferiria, então, fazer um enxerto frontal, se é que é necessário mesmo. Às vezes, tu consegue puxar um galhinho, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Essa planta, ela não tinha dado de fundo, ó. Esse galho, ele vem daqui para cá. Daqui para cá. Eu vou baixar ele ainda na aramagem. Não tinha galho de fundo. Eu puxei do lado. Você pode fazer isso mesmo para o galho da frente. Tá? Boa noite, professor Fabiano. O que o senhor indica para tratar madeira morta na buganville? O paraloide. Cara, buganville é madeira mole. Então, você pode passar caldas focálcica, uma caldas focálcica boa, industrial, tá? Para deixar ele bem firme, bem dura. Aí sim, agora, depois, você passa o paraloide. Paraloide é a melhor coisa que tem porque ele entra na madeira e vai proteger. Senão, ela vai embora. Geralmente, as buganville ficam tudo oca. Exatamente por isso. Você encontra na fujibonsai.com.br. Não é tão barato, mas ele é uma aplicação só. Tá? E protege mesmo. Então, aí, deu. Sebastião. Ah, o porco também é agora? Ah, o porco também é agora. Agora, em diante, começa a esquentar. O rio já está quente, né? Renan, perlita é bom substrato para bonsais? Nunca usei. Nunca usei e já ouvi falar, mas não conheço, tá? A vermiculita não é um substrato. Ela pode ser usada para aumentar a umidade. Eu até uso 10% de uma vermiculita no substrato de Mamei Chorrinho, tá? No mais, não. Porque aí aguenta muita umidade. Não é muito legal. Tá bom, Renan? Vou lá dar uma olhadinha no Facebook, ver o pessoal que está lá. Já deve estar tudo nervoso. Meu estimado, boa noite. Adalberto, boa. Jamilson, boa noite. O Jamilson já compartilhou. Patrícia Carneiro, boa noite, querida. E, Fabiano, o som está bem baixo aqui. Eu acho que tu tem que aumentar aí, amiga. Porque aqui eu não tenho como aumentar o microfone. Está aqui, ó, na minha cara aqui os dois. Eu acho que é o teu som que não está pegando bem. Eu estou falando alto e aqui está lacrada a minha área. Vou até fechar mais outras portas aqui. Tá? Espera aí só um pouquinho. Gente, eu queria mostrar para vocês também, antes de falar. Isso aqui é um substrato que eu botei num potinho de requeijão aqui, que eu faço esse tipo de coisa aqui. É um substrato para mamê e chorrinho, tá? Mais para mamê. Ele é um substrato composto, tá? Ele tem caco cerâmico. Ele tem... Araude, que é aquele coalitá. Tem também o mesmo percentual que ele tem de coalitá. Ele tem... Deixa eu ver aqui direitinho, certinho, o que eu botei. Então, ele tem zeólita também e tem vermiculita. Então, isso daqui, 10% só de vermiculita, 50% de caco cerâmico e 20% de coalitá e zeólita. Então, ele não tem orgânico. Se você quiser botar orgânico, você pode acrescentar. Só que tem que ver a granulometria. Só que assim, né, gente? É um substrato top para mamê. Deixa bastante drenagem e é um composto bem bacana. Eu ainda não coloquei a venda na fruta de bonsai, mas eu vou colocar. O pote desse daqui custa 10 reais. Então, vale bastante. Porque se eu for botar no mamê bonsai, isso aqui você consegue botar pelo menos uns 3 vasos de mamê. Dá tranquilo com uns 2 chorinhos. Então, vale bastante a pena. 10 pila e é uma coisa bem legal. Se eu gosto de trabalhar com orgânico, eu gosto de botar orgânico. Então, pode misturar um pouquinho numa tufa, bota um 20%. Mas ele já vai segurar bastante umidade, porque ele tem vermiculita. Então, foi bem feito. É o que eu uso nos meus aqui. Depois, se vocês quiserem ver, tá? Tá lá. Essa pastinha estava em falta. Não sei se eu já falei para vocês antes. É a pasta cicatrizante. Bem, bem top. Tá com preço bem legal também. E tem lá na fujibonsai.com.br. Só para vocês saberem. Se vocês procurarem agora, não vai ter substrato, tá? O substrato vai ter depois. Eu vou colocar ele se voubear amanhã, se eu conseguir, se tiver tempo para colocar. Uma notícia que eu tenho para vocês também é que o micro-râneo deseficiente acabou aqui. Tá? Então, ele vai vir. Essa semana deve chegar. Ou semana que vem. Então, por isso que eu falei para vocês. Que realmente teve uma venda muito grande do EM. E logo, logo chega mais para mim. E está chegando também para chegar na loja o Thai Gold. O Thai Gold vai chegar para mim. E eu vou colocar ele no melhor preço, praticamente. Eu acho que pelo que eu estou vendo. Melhor preço que está sendo vendido no Brasil. Então, vocês não comprem o Thai Gold micro-râneo deseficiente. Eu vou fazer uns kits. Vou fazer uns... Para quem quer comprar dois, três. Quem quer comprar dois com o EM misturado. Vou fazer umas coisas bem legais. Tá? E vou lançar para a semana que vem. É só chegar o Thai Gold que está chegando essa semana também. Tá bom? Vamos lá, então, as perguntas. Vanderlei Veloso. Boa noite, professor. Boa noite, Vanderlei. Vanderlei, você viu o vídeo que eu fiz, cara? Sobre as mudinhas, como estão? Deu umas 23, 24 mudinhas do piteco do moço. Ficou bem legal, tá? Valeu, garoto. Stefano e Chairon. Estamos juntos direto de Brasília. Olha aí, que legal, pessoal de Brasília. Gosto muito. Grande abraço. Hoje eu conversei bastante com a Jo. Amo demais. Um abraço, pessoal de Brasília. Ô, Vanderlei, sexta-feira eu vou lançar aquela aula, tá? Eu fiz uma live, na verdade, e eu vou lançar ela no canal. Aí fica mais fácil de tu assistir também, né? Quem não assistiu, toda certinha lá. E fica bem, bem melhor do que simplesmente desse jeito aqui. Tá legal? Vamos lá, vamos ver quem mais tem perguntas. Gente, vamos botar nas perguntas aí, tá? Deixa eu ver aqui se quem mais tem perguntas. Vamos no Facebook ainda aqui. Cléber Francisco chegou. Boa noite, meu amigo. Esse cara já vai polvilhar pra tudo até lado. O Inar tá aí também. Fala, Inar, tudo bom? José Roberto Guedes, boa noite. Boa noite, Ideilson. Ideilson, Deon. Boa noite, tá aqui. Bom princípio, Rio Grande do Sul. Grande abraço. Gabriel Fiamontini, boa noite. Vamos ver quem mais aqui. Quem mais tem alguma pergunta. Então tá, Facebook não tá tendo tanta pergunta. Vambora lá. Então agora estamos com 22 pessoas do Facebook sem perguntas. Se não tem pergunta, pelo menos vamos compartilhar, né, gente? Vamos botar pra todo mundo poder assistir e perguntar. Porque quando um pergunta, todo mundo ganha. Todo mundo recebe a resposta. Vamos lá. Boa noite, Inverlei. Perlito é bom pra substratura do Bolsa. Por exemplo, já falei isso aí. Joel. Boa noite, professor Fabiano. Cheguei agora, me trazer um pouco. Mas estamos aí, beleza? O José Leoni. Meu nome é José Leoni Quevedo. Sou o sul da Tapera interior. Curto muito teu canal. Assisto todos eles. Queria fazer curso com você. Fala, José. Tudo bom, cara? Hoje tu tem a chance de fazer um curso na tua casa. Entra lá, ó. Como fazer bolsaio.com É só fazer o curso lá. E de vez em quando quiser vir aqui fazer uma visita pro professor. É só chegar aqui na escola, meu amigo. Mais fácil ainda. A Jura tá perguntando. Como posso reduzir a folha da minha graviola? A graviola, ela tem uma folha um pouquinho grande. Você só pensa em reduzir folha de graviola. Ou de qualquer outra planta que tenha folha grande. Depois que a planta tá totalmente estruturada. Tá toda prontinha. Geralmente, quando você deixa ela toda prontinha, ela já tá com a folha pequena. Porque é o corta, deixa crescer, tira a folha. Ela vai se multiplicando em questão de ramificação. E com isso, naturalmente, ela diminui a folha. Só que o processo de desfolha, quando a planta está bem adiantada, diminui o tamanho da folha. Tá bom? Mas o bolsaista só pensa nisso bem mais lá na frente. Vamos lá. Boa noite, Léo César. Ednei Nascimento. Pode cauda supor cálcica em madeira morta de pino de ouro? Pode, pode e deve. O Ednei tá perguntando. Posso usar a cola de madeira como pasta cicatrizante? Não, amigo. Não, porque ela não é cicatrizante. Ela vai ser uma pasta selante. E ela, normalmente, é tóxica. Quando ela entra em contato com o floema, pode vir a ocorrer algum problema. Então, eu prefiro que você use, então, uma cera de abelha misturada com prócoli. Entende? Alguma receita que seja mais natural. Alguma coisa mais interessante do que usar esse tipo de material químico. Léo César. Evandro Ravik, boa noite. Minha azaleia não desenvolve. O que é bom pra ela? Cara, a azaleia gosta de substrato um pouquinho mais ácido. Então, ela tem que ter uma matériazinha orgânica no substrato. Gosta de ser alimentadinha com ferro. Tá bom? Então, a melhor forma de ferro pra planta, você pode fazer o chá de prego. O chá de prego, se você entrar, ver, bota pra procurar aqui no canal no YouTube, você vai ver como é que faz. Eu jogo um monte de coisa de ferro, bombril, prego e escambau, dentro de um pote, com água, fica enferrujada, aquele troço, aquela água preta de ferrugem. Eu pego um copo daquilo pra um litro d'água, misturo tudo e rego as plantas. Eu rego tudo. Mas você, na azaleia, tem que ter mais um cuidadinho. Ela adora. Ou pega uns preguinhos, preguinho e enfia no substrato, na parte superior. Toda vida que você vai regando, vai liberando ferro, tá? É uma das melhores, se eu não dizer que é a melhor forma de prover o ferro pras plantas. Tá bom? De graça, né? A Dilson, boa noite. Como posso corrigir uma conicidade invertida sem poda drástica? Cara, com brotação anterior, mas é bem complicado. Se uma planta... Ó, vamos lá. Opa. Se uma planta tá assim e faz isso, se você não podar aqui, você vai ter que fazer alguns brotos aqui e deixar crescer muito pra ele fazer o quê? Isso aqui assim. Entende? Então, é bem difícil, tá? Não é uma coisa tão fácil. Tem que ter bastante conhecimento sobre esse tipo de coisa aqui. Ok? Porque senão, ela tá muito... Você tem como corrigir, de repente, fazendo madeira morta, tá? Dependendo do que for, dá pra cortar um pedaço pra tirar. Tipo, quando tá gordo, tu tira um pedaço. Mas aí tem que ver mesmo, tem que analisar a planta, tem que analisar cada detalhe pra ver se realmente é necessário. Tá legal? E o que fazer, né? O Zuko tá perguntando aqui. Transplantei hoje o jogo de cabelo a Sabará, que está iniciando a brotação após a poda drástica. O substrato original está totalmente argiloso e com cheiro de esgoto. Resolvi, então, remover tudo. Fez bem. Fez muito bem. Renan Antonieto. Professor, você tem plantas e conhece plantas tropicais com mais de 100 anos no vaso? Quais plantas que sabem e vivem muito? Cara, eu tenho aqui, não é tropical, né? Mas eu tenho buchinho, ela é perene. Ela tem 80... Agora deve estar com os 84 anos, mas tem centenários buchinhos, certeza. Mas não são tropicais. As caliandras espinosas... Caliandra de pauperata, palmulato... Essas coisas lá do Nordeste, cara, vivem muito. A Pitecolóbio também vivem muito. E tem várias outras plantas. Até a Bugaville tem centenária também. Tem várias plantas. Desde que sejam bem cuidados, vai embora. Se ficar no chão, ninguém incomodar. Vamos lá. Ivane, boa noite. Léo César, obrigado pela dica, que é isso, cara. Luizu, usei... Água e resolvi um bom substrato. Fiz sim, usando água. Porque quando tu vai tirar... Jago de cabelo geralmente vem naquele barro, né? Aquela coisa horrível que os caras produzem. Não sei quem faz aquilo, cara. E não sei como é que sobrevive aquilo e fica bonito, às vezes, ainda. Vai contra tudo, né? Aquilo ali, a melhor forma de tirar é com jato d'água. Porque preserva todas as capilares. Beleza? Vamos lá. Joel. Professor, eu fiz uma experiência com SBP para combater mosca preta em um pinos heliote. Já faz um mês, deu boa. Será que posso usar nos meus pinheiros negros? Cara, eu acho que sim. SBP, a base de água? Pode. Pode. Eu usaria e depois de umas duas, três horas, usaria um jato d'água e tirava, tá? Mas eu nunca vi mosca preta em pinheiros, cara. Mas, né? Éber Oliveira. Tem uma caliandra e ela não fecha a cicatriz. É difícil, cara. Bem difícil mesmo. Para fechar a cicatriz, só se tu botar ela no chão e deixar crescer bem. Brotação perto da cicatriz também ajuda, tá? Porque aumenta ali a seiva, né? Onde dá local e melhora. Mas ela é difícil de fechar mesmo, tá? Vou fazer alguns enxertos em um fico com o objetivo de colocar raízes aéreas em alguns galhos dos primeiros patamares. Tem alguma dica? Claro. Depende. Vai fazer enxerto... É enxerto, não tem dica nenhuma. Pegar, vai fazer mudinha e colar em cima. Encostia, pode fazer até transfixia também. Só que a dica que eu falo é que cuida que o galho que vai receber alimentação em vários lugares vai crescer e engrossar bem rápido. Pode ficar diferente dos outros, tá? Mas, dependendo de como for, dá para fazer tranquilo. Tá bom? Montes Claros, bonsai. Boa noite, professor. Todas as espécies que ficam já são conhecidas? Cara, as que não são conhecidas, eu não conheço. Ou existem ainda ficos desconhecidos? Tem uma espécie bem exótica de crescimento, bem superior a... É, eu não sei se... Todas as que são conhecidas devem ter nome. Que são catalogadas, né? Ficos unha de gato. Serve para fazer bonsai? Tá. Esse daí é o nome ficuspumila. O ficuspumila até serve, mas é bem complicado. Ele é lenhoso, ele é uma trepadeira. Mas, para fazer plantinha pequenininha, fica legal. Tem gente que tira até umas grandonas, só que daí depende do material. O que serve para fazer bonsai é um material bom, tá? O ficuspumila é interessante. Ele é belenhoso, ele é forte, ele tem folha pequena, né? Basta saber conduzir a espécie. Ah, o Evandro está perguntando se não sabe se faz por encoste ou transexia. Tá. Então, gente, quando for fazer uma pergunta, faz ela bem completa, porque senão a gente sai de um e volta, sai e volta. Então, assim, a encoste, às vezes, é mais interessante, porque a transexia pode deixar algumas conicidades invertidas e esquisitas, tá? Mas depende, Evandro, depende da situação que vai estar trabalhando. De repente, chega ali, fazer só daquela forma ali, já está legal. Fazer uma encoste. De repente, pode fazer uma transsexia num lado e no outro ponto fazer uma encoste. Depende da muda que tu tem, do galho que vai enxertar, né? Cada um tem um encaixe, tá bom? Luiz, o transplantei também duas jogas de cabeiras híbridas pequenas. O torrão era argiloso, mas estava muito solto, como se fosse novo. Aí havia poucas raízes. Eram mudas de estacas? Pode? Não, não pode. Eram mudas que foram transpontadas há certo pouco tempo por substrato melhor. Júlio César. Boa noite, estou cultivando um ácer no chão. Tenho um galho de sacrifício e estou esperando para fazer frio para cortar. Agora, no final do inverno, Júlio? Para cortar. Ou posso cortar fazendo calor que está, apesar de ser inverno? Cara, fazer frio não vai fazer mais, tá? Já passou julho, também final de agosto. Tá? Se tu quer cortar, corta o ponto antes, porque já passou, né? De agora em diante, a planta já recebeu a mensagem de ativar. E acabou. Não vai ter mais jeito de esfriar agora, não. Ivanildo Alves. Professor, outra dúvida. Para fazer encostia de fixos, posso usar mudas de garden um pouco mais grossas? Pode. Em média, demora quanto tempo para retirar a marra? Ah, quatro meses, seis meses, um ano. Depende do que fizer bem feito, se der tudo certo, né? Isso aí são coisas que a gente não tem certeza. Edney. Posso engrossar uma pitangueira, em vez de plantar no chão, fazê-la num vaso fundo? Terra comum ou terra grossa? Olha, Edney, a melhor forma é o chão. Se você não tem chão, pode botar, sim, dentro de uma bacia bem drenante, né? Faz bastante furo. E bota um substrato bem drenante também, para ela poder crescer. Não precisa ser fundo, pode ser largo. O importante é o volume de substrato, tá? O Zucco diz que eram estacas com poda drástica visível. Então, cara, a primeira pessoa está falando isso para mim. Eu nunca vi uma estaca, principalmente grossa, de... de pitangueira, não, de... qual que eu estava falando? Jabuticabeira, né? Jabuticabeira não dá. Boa noite, ganhei semana passada uma calheira de dois anos em um vaso pequeno. Já devo realizar o transplante para um vaso maior? Cara, se tu quer crescimento, sim. Tem que estar... Se o transplante dela tem que ser feito quando ela está com... Quando ela está com um substrato que não passa mais a umidade, não está passando água, está muito socado. Então, tu tem que fazer um transplante e trocar o substrato. Pô, dar um pouco a raiz, né? Tem que saber todas essas coisas, né? Aí no canal tem bastante dicas, tá? Tem dicas. Mas se tu quiser realmente aulas em uma escola, vai lá, comofazerbonsai.com. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá agora, dando uma olhadinha. Vamos olhar agora aqui um pouquinho o Facebook, gente. Fábio Fischer. Boa noite, moro em São Pedro, São Paulo. A uvaia é bem comum aqui na região. Queria saber se conhece. É uma boa espécie para almoçar. Conheço e é uma boa espécie para almoçar. Pode ser legal. Professor, tem uma cerejeira na terra bem grossa. Posso tirar? Cara, pode. Depende do tipo de cerejeira. Mas o ideal seria tirar no inverno. Mas dá para tirar ainda, tá? Fernando Faria, show de aula. Obrigado, meu amigo querido. Grande abraço para ti. Neuza Rodrigues, boa noite. Daniel Galvez. Boa noite de Portugal. Boa noite, Daniel. Tenho umas caliandras bem pequeninas que semeei. Sei que não aguentam frio, mas que cuidados devo ter com elas? Daniel, mantenha no inverno que tem que manter em estufa, né? Se tu está em um lugar onde neva, principalmente. Frio de geada, tira ela. São plantas tropicais, né? Não gosta de ficar sem água, tá? Se ela ficar um pouco sem água, ela seca, cai muita folha, seca galho e coisa assim, tá bom? Eu tenho até no canal lá no YouTube o Como Fazer Bonsai, na playlist de espécies sobre caliandras. Então é legal, é bem completo, fala sobre vários tipos de caliandras, inclusive. Dá uma olhada lá, Daniel. Um abraço, cara. Obrigado por estar prestigiando aqui. André Luiz Bolonha. Boa lembrança. Tenho uma jovem de cabeira que está totalmente seca. Como posso ter certeza que ela morreu ou não? Estou aguardando a primavera para ver se vem algum broto. Então, André, tu pode pegar na casquinha dela, tu pode pegar com uma tesoura, uma faquinha. Tu vai lá na casquinha e dá uma raspadinha. Se tu raspar e tiver verdinho, é porque tem seivo, foi, mas tá ativo. Se tiver tudo marrom e seco, duro, é porque tá seca. Então, tu começa fazendo as pontinhas até a hora que tu vier até a base, tá bom? Pra tu não ir lá embaixo fazer uma ferida de cara, tá certo, meu amigo? Tiago Medeiros, só pra te lembrar do aviso da novidade. Tá, gente, então, temos uma novidade, vou falar agora, porque estamos com 25 pessoas no Facebook. E no YouTube estamos com 43 pessoas. Então, a nossa novidade é que a gente tá montando, já temos uma primeira gravação, que é um podcast. Um podcast nada mais é do que uma conversa gravada. Hoje em dia tá sendo muito utilizado, mas já vem sendo utilizada há muito tempo atrás. E era muito legal. Tem vários, tipo, não sei se vocês escutam muita coisa de rádio, tipo o Pretinho Básico e vários outros que são muito legais. Então, o Tiago Medeiros acabou de colocar o link aqui nos comentários do Facebook. Eu vou colocar esse link no comentário do... Também... Deixa eu até... Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Lá no YouTube, tá? Deixa eu só escrever aqui. Podcast... E-C-F-B. Bem legal, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. É muito legal. O que que acontece? Nesse daí foi... Foi uma entrevista que a gente fez. A gente tava querendo fazer uma coisa, né? Foi uma ideia do Tiago, né? E o Tiago sempre quis fazer isso e tal. E agora tá ficando uma certa modinha. Eu vi que já tem uma pessoa que fazia isso no bonsai. Tá? É o Alisson, né? O Alisson Rosso, meu amigo, mora na Alemanha. Então, é uma pessoa que é professor também. E tem uma cabeça muito legal com essas coisas também. Então, eu vi que ele faz isso. Alisson, eu vi. Depois o Tiago tá me falando dessa ideia, tá? Não tô te copiando, não. Mas coisa boa tem que ser copiado também, né? Mas, muito legal. É um canal muito bom. E o que que acontece? Nessa primeira, a gente inaugurou com uma entrevista sobre a história do bonsai com o nosso amigo Daniel Hettinger. Lá do Rio Grande do Sul, professor de bonsai. Um baita de um amigo nosso aqui. A gente marcou um churrasco aqui. Pegamos ele de surpresa. Fizemos uma mesa. Churrasco, cervejinha, bate-papo. E saiu uma coisa extremamente descontraída. Muito legal. E o Daniel contando a história dele. E o Daniel é um cara muito fechado, muito quietinho. E ninguém sabe nada dele. E é um baita de um profissional. Um baita de um amigo. E foi com ele que a gente inaugurou o nosso podcast da SFB. Entrem lá, porque vale muito a pena. Tá ali já. O Tiago já colocou o link. Aproveitem. Tá? É uma coisa legal. Se você estiver mexendo no bonsai, bota no... Também... Ele também tá no... Em outras plataformas. Então, é muito legal. Tá? Dá pra botar, escutar, fazer alguma coisa, dirigir. Pra mexer no bonsai. É muito massa. Tá? É informação pra caramba. E a gente vai fazer bastante nisso. Tá, gente? Então, esperem. Aguarde que vai ter bastante coisa. Fábio Lagai. Boa noite. Ainda é a época de fazer estaquia de Amoreira? Claro. E agora em diante é ótimo fazer estaquia de Amoreira. Pode fazer. Pode, o Peixoto, meu amigo. Boa noite. Resolvi vir para o Face, Fabiano. Não sei se você lembra que eu te falei das minhas estátuas de fixos. Pergunta. Já três meses de mini estufa. E estão ramificando com toda a força e várias estátuas. Quando deu, a gente já pode tirar agora, então. Já tá com três meses de estufa. Se tá com um tamanho já 10, 15, 20 centímetros, pode tirar da estufa. Só não deixa no sol e no vento. Mas o solzinho da manhã já é interessante pegar, tá? Ronaldo Ribeiro. Boa noite. Fiz essa pergunta no grupo do curso, mas tenho certeza que poderia ajudar mais alguém aqui. Como tratar uma depauperata recém coletada? Um e amadoria. Então, recém coletado, você tem que colocar a planta no arião. Deixar ela fora do sol, por enquanto. Até ela ter bastante brotações. Tá? Não vai regar tanto quanto ela, se ela não tem tanta folha. Você faz da mesma forma, trata ela como se fosse um transplante. E tem que esperar ela fazer bastante brotação, aí vai pro sol. Tá bom, meu amigo? Marciene. Boa noite, querida. Como vai? Tudo bem? André Cotrim, boa noite. Rogério Rezende. BH na área. Que bom. Abraço, Rogério. Barreto Júnior, saudações, aracajuanas. Olha só. Grande abraço, Barreto Júnior. Maxwell também tá aí, ó. Boa noite, Maxwell. Então, vamos parar aqui no Maxwell. Não temos pergunta mais aqui. Vamos passar lá pro YouTube. Quem mais tá aqui perguntando? Pera lá. Ah, pera lá, pera lá, pera lá. Estacas de figueira grossa, pega. Qual é a maior que você já... O que eu fiz foi o tamanho de um braço, tá? Mas já vi falar que dá mais, tá? Vai engordar uma mudinha de pinheiro negro, melhor chão ou escorredor? Melhor chão, sempre. Tá? Encoste a dipitéco, dá certo? Dá certo, Flávio. Ednei, quanto ao volume de substrato pra engrossar a planta, eu preciso fixá-la? E qual a profundidade adequada para o substrato? Cara, varia muito com a espécie que tu tem, com o substrato que vai usar, tá? Não adianta botar coisa enorme. Anota aí, ó. Tem um vídeo no YouTube, no canal Como Fazer Bom Sight, que você tá aí agora, que fala da seguinte forma. Fala overpotting, ou vaso grande demais. É legal ver isso aí. E também tem a matéria sobre isso lá no meu blog, que é o FabianoCostaBonsai.com.br. Muito legal, tá? Flávio Thomas botou aqui R$10, pequeno conto. Existe isso? Não sabia disso. Obrigado, Flávio. Não sabia disso, não. Agradeço. Nem sei se isso é verdade. Ah, meu Deus. Vamos lá, vamos baixar. Montes Claros, professor, tem uma cerola aqui de crescimento vigoroso. Deve ter mais de 10 anos, mas não produz a cerola, porque será a adubação, pode estar ruim? Pode. Vou te falar que a senhora aqui do meu lado, minha vizinha, botou uma ceroleira faz uns três anos aqui na frente da casa dela. Deixou crescer, tipo o que a gente chama aqui de moda bicho, loucura. Fez um tufo e dá muita cerola, sabe? Com dois, três anos. Reginaldo Ribeiro. Professor, tem um ligustro que tem uma correção para fazer no topo. Como o estimulo não pode criar um patamar fechado, pois não tem brotações de um dos lados. Cara, tu pode virar ele um pouco mais para o sol, para tentar ver se vem ali. Existe gente que faz umas incisões para poder vir algumas brotações ali também, ou você pode fazer o que é o mais fácil e é certo, que é os enxertos, tá bom? Jura, fiz umas estacas de caliandras e elas brotaram, mas não floresceram. A frente, morrerão todas. Será? Não. Deixa ela ficar bem, tá? Deixa brotar bem, Jura. Não mexe ainda. Ó, o Fupana gostou do podcast. Então, já vai lá e escuta. É bem divertido. Edu Moretti. Flávio Thomas. Não entendi essa publicação. Meu, cara. Nem sei o que é isso, Edu. Eu tô rindo aqui sozinho. Rodrigo Camila. Fiz transplante num pinheiro e está cheio de agulhas do ano passado. Posso tirar ou não devo mexer na copa pelo transplante? Cara, depende. Pinheiro é uma coisa bem diferente de plantas de folha plana. Se você quer brotação onde tem as folhas dele, as acícolas, você não pode ficar tirando tudo, que ele não vai brotar mais nada, tá? Pinheiro é um nível bem diferente, porque é uma planta bem específica, tá bom? Então, não mexe se tu não sabe, se não conhece pinheiro, é complicado. Reginaldo Ribeiro. Professor, pinheiro negro se adapta ao clima do centro-oeste? Porque quero comprar um, mas tenho medo de perder a muda. Cara, varia muito, tá? Tem gente que tá com pinheiro lá no Nordeste. Então, só que assim, tem que estar com pinheiro no Nordeste bastante tempo. Eu tô com um amigo na Bahia que tá com junípero já faz seis anos. Então, já tá bem adaptado, brota bem, tá? Então, o que que eu posso te dizer? Se eu for dizer pra ti como uma verdade, eu vou estar mentindo, tá? Eu acho que vale a pena tu tentar. O que acontece é que o pinheiro, ele gosta de no inverno chegar numa temperatura fria, né? E isso ele não vai ter. Então, pode ser que ele vá se desgastando com o tempo. Mas, eu acho que vale a pena tu pegar uma muda e tentar fazer uma experiência. Flávio Thomas diz, tem uma opção aqui que é para enviar contribuição para o canal. Aí, mandei. Quanta generosidade sua, Flávio. Obrigado. Eu sabia que existia isso, rapaz. Que coisa engraçada. Primeira vez que eu vejo isso daí. Até porque ninguém manda isso, né? Obrigado. Valeu. Ai, ai. Então, vamos lá. Vamos pro Face agora, lá, de novo. Vamos lá. Vamos pegar mais outra aqui. Paramos no Maxwell. Então, vamos lá. Joicimama Johnny. Professor, você já viu que dá pra fazer bonsai dessas figueiras grandes que tem aqui no Rio Grande do Sul? Geralmente em fazendas. Coletei algumas, cresce muito rápido, porém a folha é grande. Eu acho que tu tá falando daquela figueira nossa branca, que é a figueira dos Pampas. Se for, é a figueira organenses. Dá pra fazer sim. Ela diminui bastante a folha, tá? Se não for e for aquela outra, tipo, a elástica, que der uma folha bem grandona, tu consegue diminuir bastante a folha da elástica. Porém, você vai ter que fazer um bonsai um pouquinho maior. Tá legal, meu amigo? Tipo, um metro, né? Claudir Lima. Boa noite, de Concórdia. Grande abraço pro pessoal de Concórdia. Arnaldo Neto. Grande coronel. Tamo aí, meu amigo. Joicimar, transfixia em Cambuí, dá certo? Nunca fiz, Joicimar, mas eu creio que dê, tá? Bem provável que dê. Cuida na hora de fazer o furo pra não queimar ali aquela parte, ok? Então, cuida bem. Mas eu acho que dá sim, tá, meu filho? Então, tá, acabou aqui as perguntas do Facebook. Voltamos, então, para o YouTube, que tá agora com 35 pessoas e no Facebook com 21. Então, tá baixando. O pessoal já tá sabendo tudo, meu Deus do céu. Que coisa boa. Então, vamos lá. Jura, valeu, cara. Até a próxima aula. Tô indo, fui. Vai. Tchau, Jura. Uzuko. Caliandra Rosa, aceita bem remover todo o substrato original do primeiro transplante? Sim, Uzuko. Aceita sim. Boa noite, mas que atrasado, diz o Alex Nunes. Olha aí o Alex chegando no fim. Ai, 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 Alex Nunes. Dá pra fazer sim, Uzuko. Tranquilo, tá? Gente, voltando às novidades, então, tá? Uma das novidades que eu deveria falar pra vocês é sobre o podcast, tá? Que agora tá sendo lançado. E começamos com o professor... Uma entrevista com o professor Daniel Hettinger, meu amigo lá do Rio Grande do Sul. Baita figura e amigo nosso aqui, inclusive, da escola. Vários amigos, a gente tá sempre lá. Professor da Top Bonsai. Ele, inclusive, fez o evento esse ano do Bonsai Gaúcho. E o ano que vem eu gostaria de convidar a todos que quiserem, porque não são todos que vão poder, porque só temos mais cinco vagas, pra escola internacional de juníperos no Rio Grande do Sul. Vai ser ministrada pelo mestre Mauro Stenberger e capitaneada ali pelo Daniel Hettinger. Vai ser lá em Lagiado. Começa julho do ano que vem e serão três anos. Serão três julhos. Quatro dias seguidos e serão feitas com juníperos lá da... Do Museu do Bonsai, do meu amigo Francisco Corrêa. Então, é aula de alto nível, planta de alto nível com uma galera de extremo alto nível. Vambora, gente. Quem quiser, entre em contato. Pode entrar em contato comigo, que eu mando o contato do Daniel Hettinger. Mas quem conhece o Daniel, aproveita que até, provavelmente, daqui a 10, 15 dias não vai ter mais vaga. Vai fechar. São, no máximo, 15 pessoas. Já tem 10 inscritos. Então, gente, quem quiser, começa julho do ano que vem. Tem como parcelar ali o curso, a planta. Tem como fazer tudo. Você vai sair com uma planta de alto nível que uma planta dessa estilizada, quando você terminar o terceiro ano, é uma planta que vai valer aí seus 30, 40, 50 mil reais. Tá, gente? Com o auxílio do maestro Mauro Stenberger. E vai estar todo um grupo muito legal de professores, inclusive lá dentro. E eu vou estar lá também. Tá bom? Então, bora lá. Vamos prestigiar. Tá bom? Vamos ver mais quem aqui está falando aqui. Ah, quem não conhece ainda também, gente. Essa semana eu vou colocar na fujibonsai.com.br substrato para uma meio especial. composto por zeólita, por a Cadama Nacional, que é o Qualitar, caco cerâmico e vermiculita. Vai ter a venda na fujibonsai.com.br, o pote desse daqui. Vai estar custando 10 reais. Super barato. E dá para fazer uns 3 ou 4 mamê bonsai, isso daqui. E uns 2 ou 3 chorrinhos. Então, compra um desse aqui e serve um monte de coisa. Totalmente inorgânico. Quem quiser botar orgânico, bota. Tá bom? Bora lá. Deixa eu só ver aqui. Quem mais está falando aqui? Bonsai Amador, no Brasil ainda não está liberado do YouTube, só no exterior. Olha só. Que engraçado. Obrigado, professor, por dividir o seu conhecimento conosco. Deus abençoe e multiplique. Ano que vem, faça o curso do senhor, se Deus quiser. Até mais. Até mais, Reginaldo. Grande abraço, cara. Leandro Gonçalves, boa, professor. Também cheguei atrasado, mas deixando uma curtida. Legal. Quem está no YouTube, tem como curtir. Quem quiser pegar o link e compartilhar nas suas redes sociais. Eu agradeço muito o seu grupo de WhatsApp. Tem um monte de grupo de WhatsApp. Não custa nada para você pegar o linkzinho. Olha lá, está tendo a aula do professor. Isso aí vai ficar aqui no YouTube, não vai ser retirado. Então, não custa. Passar para o pessoal, gente. O Jefferson Floss está aqui, grande querido. Aqui, para mim, aparece a opção. Do lado direito do espaço para escrever tem o símbolo cifrão. Olha só. Que legal. Agora vocês vão me deixar rico. Porque o professor não fica rico, não. Não tenho essa ideia. Flávio Tomas, plantei umas mudas de mais ou menos um ano no chão e foi plantado perto de um cafezal. Estava pensando em usar a irrigação do cafezal para molhar as plantas. Só que o café é adubado pela... três pontinhos. Então, é. pela regra, certo? Mas pode botar. Toca o pau. Tem uma muda. Uma muda de quê? Tem que ver o que você tem aí, Flávio. Jerry Costa. A pessoa chama... Como se julga o nível do profissional? Não existe isso, Jerry. Isso aí a gente falou na aula passada, tá? Não tem como, tá? Assim, ó. Eu sou professor, ok? Tem vários professores. Eu acho que um professor deixa de ser professor para chegar a ser um mestre, vamos dizer assim, de uma forma oriental de falar, quando ele não só orienta a parte técnica, e sim quando ele ajuda de uma forma até no nível pessoal, aquela pessoa a crescer como ser humano, né? Então, aí ele começa a ser um tutor. Isso daí eu acho que é um grande diferencial. Se o nome disso é mestre ou não, eu acho que um professor para mim cai super bem. Tá ótimo. João Caio Dias diz, olá. Alex, fiz um transplante de ácer, mas com muita raiz exposta após o substrato descer com a areia, com a regra e chuva. Faz 15 dias. Completo o substrato seguro com uma tela ou dá para fazer e refazer. Não, cara, não. Melhor tu botar ou com uma tela ou bota um esfagno, tu deveria ter usado isso, tá? Quando tu faz o substrato e ele está muito acima, de repente se na regra vai cair, tu pode pegar esfagno, pica ele todo e faz uma camada em cima. Ele mantém a regra, a umidade, e na hora que tu vai regar, ele não faz aquela erosão, tá? Bota de volta e bota um esfagno por cima, para não ter essa erosão. Mas botou num vaso pequeno, né, Alex? Ai, 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 Alex. Flávio Thomas. Irrigação. Aí ocorre o risco de o adubo do café matar as mudas, porque acho que é adubo químico. Cara, matar, de repente, não vai. E como está no chão para crescer, se pegar o adubo químico do café, deve ser bem diluído, eu acho que vai ser bom, tá? Se tu botar num vaso, aí tu controla. Quer usar adubo orgânico? Legal. Aí tu faz dessa jeito. João Caio. Boa noite, fiz um transplante severo e é uma poda drástica em um Ficus Benjamina. Quais os cuidados que devo ter? Pá, cara, é bem difícil, tá? Cuidado de não manter molhado demais, tá? Porque não vai ter muita transpiração agora, não ter folha. A poda drástica no Ficus Benjamina, às vezes, não é muito bem vista, às vezes, a planta morre e quando faz tudo junto, assim, não fica o Ficus Benjamina, eu chego até a me arrepiar. Mas, já fiz e deu certo, então, né, vamos ver, né? Tomara que dê tudo certo. Giovanni Barros. Aqui no Rio de Janeiro, posso ficar tranquilo em usar 50 por 50 entre orgânico e inorgânicos? Por ser muito quente e seco, às vezes, não pode manter a regra mais de uma vez ao dia. Cara, 50% de orgânico, eu acho muito, tá? De repente, um 30% de orgânico, que seja bem drenante, eu acho mais interessante daí, então. Tá bom? Fernando Silva, boa noite, professor Fabiano, cheguei atrasado. Edu Moretti, abraço, receio, bom descanso. Valeu, meu amigo, obrigado, Edu. Anderson Oliveira, demorei, mas cheguei. Flávio Thomas, pitecos caliena, jabuticaba plantado no chão. Então, acho que deixa, deixa junto lá, vamos dar sorte. Gerri Costa, como a pessoa chega a mestre? Só corrigi a minha frase, mas entendi sua resposta, muito obrigado. É, tem tanta coisa, tem tanta coisa, Gerri, que está entre uma coisa e outra, que deixa aí, nem tira esse nome. Alex, perfeita reposta, professor, marquei, marquei toca. o vaso não era pequeno, mas ficou com muito substrato abaixo da planta. Que burro, dá zero para ele. Paga 10 aí, Alex. Everlei Dias. Professor Fabiano, parabéns pela explicação, estou gostando muito. Valeu, Everlei, grande abraço. Otávio Oliveira, minha amoreira está linda, brotando, graças às suas dicas. Que bom, Otávio, muito obrigado, cara, tá? Muito obrigado. Gente, quem não conhece ainda, por favor, vamos lá, comofazerbonsai.com, vamos entrar no nosso grupo, na nossa família, entra lá, dá para fazer em 12 vezes, uma bagatela de 47 pilas, está pagando uma pizza aí por mês para o professor, se comprar um cafezinho de 2 pilas ali por dia, o professor vai dar 60 reais, então é mais caro do que um café por dia, e vai ficar de uma forma muito legal, porque a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa, discute, bate papo o tempo inteiro, só para os alunos VIP. Então, entra lá, vamos bater papo, vamos conhecer o Bolsai, falar apenas de Bolsai, com a Foca no Bolsai, Foca no Bolsai. Vamos lá então agora, gente, no Facebook, ver se tem mais alguma coisa. O André Cotrim pergunta, onde que está o link do podcast? Vou botar aqui embaixo também, meu amigo, para você. No podcast, vão entrando lá no podcast, de hoje esse mar, acabou minha água coletada da chuva, estou regando com água tratada, não fica descansando em água, você pode prejudicar a microbiota? Cara, falei tanto que deixa eu, peraí. Deixa descansar, cara, deixa descansar, pega com regadorzinho e molha, melhor forma, tá? Se não der, rega de qualquer jeito mesmo, pode prejudicar um pouquinho a microbiota, mas não vai, não deixa secar de jeito nenhum, olha esse marco, tá bom? Não deixa não. Bem, gente, coloquei o podcast ali, o link do podcast ali, como o último, ali no Facebook, vou botar lá também no YouTube, e vou acabar com a nossa bagunça aqui. A última pergunta para responder aqui, tem do Anderson Oliveira. Dá para usar casca de pinos pura, como inorgânico? Não, a casca de pinos, ela é orgânica, Anderson. Se correr o risco de acidificar muito o solo, para uma planta que não gosta do solo, não, veja bem, casca de pinos, ela é orgânica, e ela acidifica o substrato, tá? Então, a tua colocação está totalmente invertida, cuidado, tá bom, meu amigo? Bem, obrigado, pessoal do YouTube, tudo de bom, tudo de bom para todo mundo do YouTube. tudo de bom para todo mundo do YouTube,